Olá amigos, meu nome é Manuel, sou colaborador da Rádio Fraternidade. Depois dessa pandemia, de passar algum tempo longe, estamos de volta com o Congresso Espírita de Uberlândia. Agora em janeiro de 2023, dias 21, 22 e 20, começando na sexta-feira, nós vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar, vamos confraternizar, vamos ouvir os oradores que a gente tanto gosta, com as palestras que tocam o nosso coração, que despertam a nossa consciência. Aguardo vocês lá, para podermos, mais uma vez, relembrarmos Jesus, através da comemoração do 14º aniversário da Rádio Web Fraternidade. Sejam bem-vindos, se vocês ainda não fizeram a inscrição, corram! Corram, porque o reencontro será excepcional, extraordinário!